Música Gente, uma das atrações que são mais incríveis aqui, que as pessoas mais gostam, são os tobogãs, né Cícero? Apesar deles ser tradicionais, mas as pessoas gostam muito, né? Olha, as pessoas amam os tobogãs, né? E a gente tem feito um trabalho de ampliar essa questão dos nossos brinquedos radicais, né? Porque tem um público mais juvenil que ama essa atividade. Nem para o parque aquático pensando nisso, né? Nem para curtir os toboáguas, né? Evidente que a gente tem todo um compromisso, nós temos empresas que nos atendem, especializadas na questão da segurança, dos guarda-vidas, exatamente para que a gente possa propiciar as pessoas que nos visitam, além de um ambiente de muita qualidade, um ambiente muito seguro, né? Então esse é um compromisso e uma preocupação que nós temos, de ter sempre uma equipe muito treinada e muito atenta, para que aquelas pessoas que nos visitem possam desfrutar desse ambiente de qualidade, mas com muita segurança. Então é para vir para cá, né? Cícero, ficar tranquilo, poder deitar, tomar sol, curtir aí até uma sombrinha para dormir um pouquinho, mas sem preocupação com a questão da segurança. Porque tanto nas piscinas, como em outras áreas do parque, tem sempre gente pronta para fazer qualquer tipo de socorro, qualquer tipo de ajuda, qualquer intervenção necessária nessa questão da segurança. Exatamente. É importante isso porque nós tratamos com vidas humanas, né? Então por isso nós escolhemos uma empresa que é especialista nisso, tanto na segurança quanto na questão dos nossos guarda-vidas. Exatamente porque aqui nós recebemos desde crianças de colo, até pessoas com mais idade. Então esse cuidado, esse olhar é sempre muito importante e esse é um compromisso do ecoparque. Cícero, qual que é a altura média dos toboáguas? Só para a gente ir sentindo o clima do negócio. Olha, nós temos aqui brinquedos radicais, que é como se você subisse num prédio de seis andares, né? Então é de tirar o fôlego. Olha, eu não me habilito, viu? Nós fizemos, mas eu não me habilito lá. Mas quem gosta é maravilhoso. Aliás, estão vindo novamente de tão gostosa que é essa experiência, né? Ah, com certeza, é maravilhoso. E também uma questão importante, Flávia, nós hoje dispomos de uma estrutura hoteleira dentro do parque. Então, se a pessoa quiser vir aqui e passar alguns dias conosco, né? Reservar um período de férias ou um feriado prolongado, enfim. Nós temos aqui um hotel com 40 apartamentos para colocar à disposição de todos aqueles que queiram nos visitar e passar aqui dias inesquecíveis no ecoparque. Cícero, eu queria que você desse para a gente esse serviço completo aqui do ecoparque. Qual é o horário de funcionamento? Que horas abre? A gente pode vir fazer um day use? Precisa ser sócio? Não precisa? Explica para a gente. Olha, Flávia, nós temos opção para sócios e não sócios, né? O não sócio, ele vem, de repente está passando por Campo Grande ou mora em outro lugar, enfim. Ele pode vir e adquirir o day use. Não há necessidade de reserva. Ele pode vir direto à Secretaria do Parque e adquirir o seu day use. Criança de 0 a 5 anos não paga e criança de 6 a 11 anos paga meia entrada. Então, assim, bem bacana, exatamente, para que as crianças possam ter esse momento. O nosso parque, ele funciona das 8 da manhã às 18 horas. Alguns brinquedos, em função de tecnologia e do maquinário, eles têm alguns momentos do dia que eles param, mas são curtos períodos só para que o maquinário seja refrigerado e ele volta à atividade. E os dias de funcionamento, Cícero? Nós funcionamos aqui de quarta a domingo, né? Então, praticamente, são apenas dois dias fechados, segunda e terça, para a gente poder fazer aquela manutenção, preparar tudo, né? Fazer aquela organização para que o parque sempre esteja bacana para receber a todos. Essa estrutura hoteleira que você falou, as pessoas que quiserem vir aqui e passar mais dias, elas precisam fazer uma reserva. E o que elas encontram aí? Tem café da manhã? Não tem? Me conta dessa estrutura. Isso. Elas, no caso da hotelaria, é importante que sejam feitas as reservas, né? E elas podem fazer isso através do nosso número, o 2020 0709, ou também elas podem se comunicar conosco através das nossas redes sociais, que é ecoparque, arroba ecoparqueoficial. Então, qualquer canal desse de comunicação, elas podem entrar em contato conosco e fazer as reservas. Além dessas reservas, quem tiver com vontade de ser sócio aqui do ecoparque, é muito bem-vindo e segue o mesmo caminho? Muitíssimo bem-vindo, né? Nós somos um parque aquático que tem essa modalidade associativa. Então, quem quiser saber mais, aproveitar esse momento, né? Que é o momento de consolidação do nosso parque, pode também pelo 2020 0709 ou pelo arroba ecoparqueoficial entrar em contato conosco, que um dos nossos consultores profissionais de altíssimo gabarito vai entrar em contato e vai dar todas as informações com todas as modalidades de plano, né? Nós temos também convênio com a Prefeitura de Campo Grande. Então, se você é servidor público municipal e queira vir para cá, numa condição muito especial. E também temos convênio com o governo do estado de Mato Grosso do Sul. Então, para os servidores do estado, é uma condição também bem especial e a família toda de servidores vem para cá curtir o ecoparque clube. Olha, eu sou capaz de arriscar que se você resolver vir para cá na semana que vem, você já vai encontrar uma atração diferente. Com certeza. E esse parque não para, viu, gente? Vamos fazer um brinde, se você não... Olha, Flávio, homenagem a você, nós vamos honrar esse compromisso, viu? Eu quero um brinquedo aqui que chame tudo de bom, mas tem que ser muito radical. Com certeza, viu? Eu vou estrear ele aqui, hein? Olha, nós vamos, em sua homenagem, no mês que vem agora, começo do mês, inaugurar o Half Pipe, que é um brinquedo incrível, radical, com 30 metros de comprimento, 12 metros de altura, que vai ser uma sensação no ecoparque. Fechou! Você falou que... Ó, bate aqui. Você falou que vovozinha podia? Tô dentro! Vamos brindar... Vamos brindar! Ao sucesso, felicidade, obrigada, viu, por nos receber aqui. É uma honra para nós dizer assim que hoje o ecoparque está tudo de bom. Esperando você. Um brinde. Saúde. 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 Obrigado.